Agora à noite, a Turquia foi alvo de um ataque terrorista no centro de Istambul. 13 pessoas morreram e ao menos 20 ficaram feridas. O momento da explosão foi registrado na gravação deste programa. Um segundo flagrante mostra esse clarão ao fundo. Segundo as autoridades, ao menos um carro-bomba teria sido detonado na frente de um estádio de futebol depois do fim da partida. A multidão já havia dispersado. O alvo seria a tropa de choque que fazia a segurança do local.